Nós estamos às portas do verão, época em que os corpos ficam muito mais à mostra e todo mundo quer um corpo mais legal para mostrar, além da saúde que é muito importante também. E a Atenas Academia aqui no Shopping Serra Mar está preparadíssima para isso. Eu estou aqui com o responsável pela Atenas, que é o Gessé Gomes, e que vai contar muito mais para nós. Professor. Exatamente. O verão se aproxima, galera, e você não deve se preocupar somente com o verão, se preocupar com a sua saúde de forma geral. Então, aqui na Atenas Academia, temos professores qualificados e capacitados para atender você e montar um programa de treinamentos de acordo com a sua real necessidade. Então, vem para Atenas, vem fazer uma aula experimental, conheça a nossa metodologia de trabalho e garanto para você que esse treinamento virá de encontro à sua real necessidade e trará não só benefícios estéticos para você, mas também trará benefícios para a sua saúde de maneira geral. Você não deve pensar só no verão, você deve pensar na sua longevidade, pensar na sua vida de forma geral. Então, vem para Atenas, vem conhecer a nossa estrutura e garanto para você que o nosso método de trabalho vai sim revolucionar a sua qualidade de vida. Então é isso, é verdade, é qualidade de vida. Não adianta você ficar querendo agora, nesse momento, fazer tudo desesperadamente para poder alcançar o corpo ideal. Isso é um trabalho muito mais extenso, não é isso? Gessé, nós estamos aqui então no Shopping Serra Mar, é isso? Isso, estamos aqui no Shopping Serra Mar, segunda a sexta, das seis da manhã até meia-noite, a academia não fecha no horário de almoço, sábados e feriados das 13h às 20h. A única academia aberta nesse horário no município de Caraguatatuba. Então, sábados e feriados das 13h às 20h, corre aqui no Serra Mar Park Shopping e venha conhecer a nossa estrutura. Conto com você, galera, estamos aqui de portas abertas para atender você da melhor maneira possível. Então, corre para cá, já vem se aquecendo já, que aqui tem muita coisa para fazer, tudo novinho, tudo muito legal. Então, vem para cá, para Atenas, mais um parceiro do TV Shopping Litoral Norte. Tchau. 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 Tchau.